Quando vou ao teu encontro Receber teu corpo santo Sinto forte tua presença em mim Teu amor a me tocar Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo A me tocar com o teu poder A me curar Toda minha vida transformar Teu corpo santo A me tocar Com o teu poder a me curar Toda minha vida transformar Algo invade o meu coração Teu corpo e sangue Me curando Sinto, 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 sinto Podes curar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes curar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo Podes curar em mim, Senhor Toda a minha vida transformar Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda a minha vida transformar Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda a minha vida transformar